Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Force of Nature E bom galera, a gente tá aqui pra fazer uma continuidade dessa minissérie Ou até mesmo uma série, mas primeiramente eu acho que vai ser uma série Ou aliás, uma minissérie que vai ser um pouco mais rápida E o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem as primeiras batalhas que eu vou ter que conseguir lá Eu lembro que eu tinha matado alguns goblins, então eu vou ter que matar mais alguns E vou ter que fazer um Call Smoker, né? Pra gente tá fazendo esse Call Smoker Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vai ser no build, né? A gente vai precisar aqui de 10 argilas Vamos então coletar aqui a argila E bom galera, pelo que parece, esse jogo, vocês curtiram bastante aqui Eu também gostei bastante do jogo, ele ainda tem muita coisa pra melhorar, com certeza E uma coisa que aconteceu no último vídeo que eu não prestei atenção É que na hora que eu fui criar o mundo, eu escrevi o Ilha Perdida Mas por que eu escrevi o Ilha Perdida, né galera? Porque eu tinha escrevido o Mundo Perdida E os caras ficaram comentando lá, mano, você não sabe ler, não sei o que, mano Enfim, vamos lá galera, então a gente tem que coletar aqui alguns recursos Acabamos de coletar, eu acho que vai ser o suficiente Eu acho que eu só preciso de 10, eu tinha 5, né? E deixa eu pegar aqui, beleza Então vamos fazer aqui no building o Call Smoker Ah, eu posso escolher a área que eu vou colocar Hum, legal, legal, cadê meu fogo? É que assim eu não posso virar a câmera, né? Tá, vamos fazer ele bem aqui, deixa eu ver, selecionar Vamos fazer ele aqui perto da fogueira, né galera? Não tem por que colocar ele muito longe Tá, vamos esperar ele montar pra gente ver se a gente vai ter que montar alguma coisa nele Eu não sei exatamente pra que vai servir isso daqui Mas pelo que me parece ele pode... Ah, depois eu tenho que craftar 20 coal Hum, provavelmente a gente vai ter que usar a madeira como uma forma de fazer coal, né? Vamos ver, pra gente fazer coal eu posso usar o stick e o ember E a gente pode usar logs e o ember, né? Vamos dar pra fazer aqui 10 Tá, eu vou precisar de mais o ember Esse o ember a gente faz aqui no fogo Clica aqui no fogo, receita Hum, deixa eu ver, eu preciso de stick Eu vou mandar fazer 21 porque eu não sei quanto coal eu vou usar Então deixa ele fazendo isso daqui E a gente olha, pode fazer alguns jarros A gente pode fazer aqui comidas, caso eu conseguir Enfim, vamos deixar esses negócios craftando Já que são coisas que vão a longo prazo Não é construído na mesma hora E vamos dar uma exploradinha lá naqueles goblins Que eu nem lembro aonde é que eu entrei Eu acho que não foi por aqui É, não foi É que eu não lembro direito aonde é que eu entrei E lembrando que o nosso personagem não corre, tá, galera? Ele só anda assim, meio lerdo Ah, é pra cá Ele só anda meio lerdo assim, né? No caso, essa é a velocidade dele padrão Eu acho que era por aqui, mano Vamos dar uma olhadinha aqui no meio desse matagão Era aqui mesmo É, aqui mesmo Então vamos ali matar alguns goblins Ver se a gente consegue completar a missão Uma boa parte dela Vocês podem ver que a minha vida já tá cheia Vamos lá, cadê o bichinho? Beleza, bati um Acho que tem mais barulho Tem mais, não tem não? Tem Mais, mas eles estão por ali Ah, tá ali, vamos matar ali Ei, 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 você mesmo Vem lutar Nossa, eles batem muito rápido, cara Os goblins Mas eu vou matar aqui Porque a gente tem que terminar a missão, galera A gente tem que coletar as moedinhas deles aqui, ó Deixa eu ver quantas moedas eu já tenho A primeira batalha Preciso de mais duas moedas de ouro E mais algumas moedas de cobre, né Eu não sabia o que era a culpa Se vocês falarem aí Na verdade eu sabia Eu tinha uma noção do que que era, né Mas eu, de cabeça, na hora não lembrei Mas vamos lá Vamos matar aqui esses bichinhos Ok Mais algumas moedas de cobre E, cara Eu não sei se eles têm alguma nação No caso É uma coisa que eu comentei, né Que, tipo Não faz muito sentido ter goblins Porque esse jogo não é exatamente assim Um RPG Basicamente você tá aqui numa ilha Realmente perdida, né Eu acho que seria legal Se fosse Alguns nativos Canimbais Eu acho que daria mais uma cara Mais diferente, né Pro jogo, né Mas não tem problema Realmente o jogo é muito bom Aqui tem mais um Eita Chamei dois de uma vez Eu tô assim Porque eu tô com Eu tenho bastante vida ainda Então eu consigo matar os dois Só que eu tenho que tomar cuidado Tá um pouco de noite aqui Opa Já matei Beleza Tá Vamos pegar aqui Temos quantos agora Tá A gente já pegou Agora só falta ouro Vamos ver se eu mato aquele um que tava aqui Tá Ele já me viu Calculo Aí Bom é que dá pra você dar esse tapa em vantagem Você já deixei calculado Cooper Ok Vamos voltar Não sei por qual motivo A minha tela tá dando uma Chiada Vocês estão vendo Parece até que o meu personagem vai morrer Tá dando uma sensação de morte aqui Tá Eu acho que eu tenho alguma coisa pra mim comer Deixa eu comer aqui né Pra fazer melhor a saúde do meu personagem Aí eu tenho que esperar alguns segundos E algumas pessoas falaram que não ia comprar o jogo Porque eu não queria jogar ele Porque eu não tinha fome né Eu sei que pra um jogo de sobrevivência como esse Seria bem legal ter a fome né Mas de qualquer forma eu achei que o jogo é muito bom cara Ele tem uma ideia diferente Onde você pode ter Você pode construir sua casa Você pode estar fazendo Tendo animais Dá pra ter vaca Um monte de coisa Então assim Eu acho que o jogo ficou muito bom de qualquer forma Vamos pegar aqui Esse Growning Amber Pra gente poder craftar mais ali Do que eu preciso Ok Vamos clicar aqui no Call Smoker Cancelar Receita Acho que é isso aqui Selecionar Acho que eu preciso de 20 né Deixa eu ver aqui na quest É 20 Eu já mandei fazer 5 Agora é só esperar o restante terminar Enquanto a gente vai esperando o restante terminar A gente vai esperar um pouquinho Pra recuperar um pouco da nossa vida Eu não sei porque que serve isso daqui Ele só fala que Você só pode comer depois de 30 segundos Ele tira 20 de vida Ou seja Você perde vida E eu não sei se dá pra construir uma cama Mas seria bem legal poder construir uma cama Pra poder estar descansando Bom Já que nós estamos recuperando um pouquinho da nossa vida Eu vou minerar aqui Não tem nada muito bem pra não fazer Então bora minerar né cara Beleza Eu acho que esses minérios aqui Eles também dão Iron Entre outras coisas Seria ferro Entre alguns outros minérios Que eu até acho que um desses daqui é de ferro Vamos esperar um pouquinho Pra gente poder ir lá matar o restante É ó Stone Iron Beleza Deu mesmo Tá Deixa eu arrancar esse aqui Pra gente pegar alguns morangos Eu não sei galera Se os morangos eles crescem Aliás Não só os morangos Mas os outros nascem Pelo jogo Não sei né Mas deve nascer no chão E eu acho que Se eu não me engano Também dá pra ter agricultura Galera Deve ser muito legal ter agricultura Vamos cá com ele Ah velho Eu queria matar um coelho desse Pra ganhar alguma comida Eu acho que seria bem legal Ter comida Tá Eu vou lá matar mais alguns goblins Porque como vocês estão vendo Vai demorar um pouquinho Ali pro carvão ser feito Depois também eu espero Que o carvão terminar Vai pra cá Eu espero que seja Cara eu vou ter que cortar Uma dessas árvores aqui Vamos cortar essa árvore aqui Que ela tá muito Ela ficou bem na frente Do caminho que eu abri Também eu abri um caminho Muito nada a ver ali né Eu só acho que Também vai ter mais caminhos Depois tá galera Pra gente tá É Habilitando ali pra frente Porque pra ser sincero Pelo que eu vi Dos imagens Tem alguns boss né Uns negócios assim Aqui no meio desse Desse jogo né Enfim Vamos ver se a gente acha Uma pepita de ouro Aí um pedacinho Ou na verdade É uma moeda de ouro né Matando os goblins Cadê os goblins Olha tem um porco ali Que legal Será que a gente consegue Fazer uma armadilha Daqui a pouquinho Galera Pra pegar esse Esse porco É um porco mesmo Cara Que legal Tetele Tá Vamos dar uma olhadinha Pra cá Eu acho que eu consigo Matar esse aqui Vamos matar ele aqui Rapidinho O problema é que eu tô Gastando toda a minha Estamina E minha personagem Vai ficar bem lerdo E eu não ganho Moeda de ouro né Que droga Tá Olha só O mapa cara É muito grande É muita coisa Até pra estar pesquisando Tem que tomar muito cuidado O bom é que a gente tem um mapinho Então dá pra ter uma noção Mais ou menos De onde a gente tá Ou Aonde a gente volta né Pior que não tem exato Como você colocar um sinaleiro Você precisa saber exatamente Onde você tá Mas se você olhar pelo mapa Dá pra ter uma noção sim Ô louco galera Tem uma porquinha também Será que o mapa Carregando o mapa Ok Tem outra porca ali Será que eu mato esse porco? Os animais parecem ser todos Eita Que que é isso? Não 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 Meu Deus Eu não vou morrer pra um porco né Você é louco Eu vou continuar correndo aqui Eu não quero morrer pra porco não Galera Cara Eu achei o método De como matar eles Cara Eu chamo a atenção dele E me escondo No cantinho do mapa Matei Não Não tô nem acreditando Que eu consegui matar esse porco Agora eu vou sair daqui Que o outro porco viajou Ele foi lá Pus caramba lá E galera Consegui matar o porco Velho Depois de um século Brigando com um deles O outro eu não sei pra onde foi E nem quero saber também Ok Vamos ver se eu consigo coletar aqui Pelo menos o carvão Tá O carvão tá quase terminando Pra gente terminar aquela missão Vai sair mais 10 Eu acho que vai sair 5 Depois sai mais 5 né Ok Deixa eu ver aqui A gente tem alguma comida Eu quero fazer comida Porque eu preciso Eu preciso de comida Então vamos fazer aqui Selecionar Vamos craftar aqui uma comida O bom é que eu peguei pele de porco É Falta um monte ainda pra terminar isso aqui Então galera Pera aí Você para de fazer barulho com ele Eu tô com medo aqui Eu achei que eu fosse morrer Eu não sei se a gente morrer A gente perde o jogo GG porcão Né Eu vou Eu vou ver aqui Eu vou trabalhando um pouquinho Eu vou esperar terminar esse smoker aqui Pra gente terminar aqui Recuperar um pouco da nossa vida né Na verdade vamos É Vamos Eu vou cortar umas árvores Enquanto ainda não tenho nada pra fazer E eu volto aqui na sequência Quando tiver terminado aqui O koal Entre outras coisas Bom galera Eu já tô terminando aqui Tá quase terminando aqui E olha só o que eu fiz Eu tava cortando umas árvores Porque Eu reparei que quando você derruba uma árvore de coco Logo caem os cocos né E você consegue tá recuperando a sua vida né E aquela carne de porco Recuperou 25 de vida mano Muito bom Tipo se eu cortar todas essas árvores Com coqueiros e bananas Vai cair tudo E aí eu posso tá segurando aí Pra tá fazendo Pera aí Parece que o bichinho tá bugado aqui Ah Ele fugiu Que droga Tá Eu acho que pra mim pegar esses coelhos Eu vou ter que fazer igual no Dawnstar Por exemplo Vou ter que fazer algumas armadilhas Pra tá coletando Vamos ver aqui Vamos terminar o koal aqui Pra gente terminar a missão Finalmente né E depois vamos lá tentar pegar os dois de ouro Beleza Uma nova missão Fazer uma construção de uma Blast Furnace Então vamos ver o que a gente vai precisar pra fazer Vamos precisar de 15 stone Tá Isso que vai ser de boa A gente vai precisar pegar pedra E pegar alguns outros suprimentos aí Como argila E o que mais Vou precisar de argila E areia Ok Bem simples até Não é nada muito difícil não Vamos esperar aqui sair as pedras E agora E agora outro trabalho duro A gente vai demorar um pouquinho Que eu tô bem empolgado Porque como eu disse pra vocês Esse jogo tem muita de construção também E eu quero estar dando explorada nisso também No jogo Ok Então vamos ver aqui quantas eu já peguei Eu acho que eu já peguei o suficiente né Deixa eu ver aqui Temos 15 de 15 aqui Vamos pegar um pouquinho de argila E depois a gente pega areia A argila tava pra cá E agora se o porco vier aqui Porque eu nem sei onde tá aquele porco Mas se eu encontrar ele Agora eu mato ele Porque agora eu tô com a vida cheia né E eu achei engraçado Porque o jogo ele dá uma chiada na tela Como se realmente você estivesse se apagando né Vai se sentindo dor até morrer Enfim Vamos pegar aqui essa argila São 5, 4 Beleza Vou pegar essa última aqui Beleza Vamos pegar a areia ali E pronto cara A gente vai fazer a nossa Blast Furnace E pelo que parece A gente tem que construir uma barra A gente vai ter que fazer uma barra aqui na missão Cadê a missão? Construir uma barra de ferro Então pode ser que a gente vá fazer uma espada Ou até mesmo uma armadura Ou quem sabe construir uma casa O que já é bem legal Então a gente tá avançando bastante aqui nesse joguinho 3 4 O barulhinho parece que é peixe né Outra coisa que eu não vi É se tem pesca nesse jogo Seria algo bem legal também né Enfim Vamos pegar aqui um pouquinho mais de areia Uma coisa que eu reparei É que você usa muito da areia né Desse negócio de tá coletando alguns recursos Pra tá fazendo né Depois se eu quiser Eu posso fazer fogos Por outras Fogueiras Por os locais do mapa Pra gente meio que ter mais luz né Vamos montar aqui uma fornalha Essa fornalha Eu vou fazer um pouquinho mais pra cá Porque daqui a pouco A gente vai construir nosso acampamento né Nossa casa né Então eu quero esperar um pouquinho Vamos ver o que vai demorar pra fazer Vai demorar um pouquinho Vamos dar um rolezinho lá rapidinho E daqui a pouco a gente volta pra fazer essa coisa Porque eu quero Querendo ou não Eu tenho que ir completando algumas missões Porque completando as missões Eu vou habilitando mais coisas Bom E se eu abrir um local Pra gente ir pra outro lugar Em vez de ficar indo só naquele A nossa base é bem ali né Eu vou cortar aqui Esses girassóis Olha Tem goblins ó Eu vou cortar esse girassol Pra gente ter um acesso aqui também Tá com a gente Vem cá vem Eu não sei se a gente chega a passar de nível de combate Mas seria bem legal Ah mano Só dá isso aqui Tá Deixa eu pegar aqui essas Sementes de Flor de girassol Beleza Aí Deixa eu ver aqui Vem 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 que eu vou matar você Construção completa Blast Furnace Ok Então daqui a pouco a gente volta lá Porque a gente terminou a fornalha Ganhou uma conquista Aqui no Steam Tudo de olho aqui Porque tinha um goblin por ali E aí Vamos lutar Brrrr Vamos lá Morre filho Você tá batendo demais hein Será que esse aqui Que é o que dá ouro É que esse aqui é diferente né Cara Isso é Dom Cooper E na real Eu não sei pra que que serve O dinheiro nesse jogo Não sei se tem alguma utilidade né Vamos voltar ali na nossa base Que a gente tá um pouquinho perto dela E depois a gente vem aqui Matar mais goblins Vamos fazer essa barra de ferro Que as vezes demora pra estar fazendo a barra Então a gente meio que faz mais rápido aí Vamos clicar aqui na fornalha Blast Furnace Receitas Barra de ferro Tá Eu já tenho tudo Que é o Iron Water e tal Eu já vou mandar Pera aí Você não tem as ferramentas Você pra você poder fazer isso aqui Você vai precisar de um Melting Pot Ou tá Então esse Melting Pot Eu acho que a gente faz aqui na fogueira Melting Pot Pra gente poder fazer aqui São 5 argilas Legal Então a gente vai fazer aqui Um pote né De argila Pra tá utilizando Vamos comer aqui alguma coisa Vamos coletar aqui a argila Cara Tudo que você vai fazer Você tem que tá coletando recursos Esse jogo ele é bem de survival mesmo Ah Eu achei que tivesse sumido ali no chão Porque ela é bem da cor mesmo do chão Se a gente tivesse sumido ali né Ok Vamos coletar aqui Beleza Vamos fazer o Melting Pot E daí a gente já pode tá fazendo a barra né Ok Bem legal A gente tá utilizando aqui Receita Ok Vai demorar muito Ah é bem rápido Vamos esperar aqui Deixa eu ver aqui Depois a gente pode tá abrindo o caminho pra cá também E abrir vários caminhos Eu só não queria abrir muito Porque ali Ah mas é aqui pertinho né Não vale a pena Não compensa muito Olha gente Eu achou o coffee Legal Achamos o café aqui mano Nem sabia que tinha café nesse jogo né mano Beleza Tudo que a gente precisa pra sobreviver numa ilha é café Ficar acordado Só que não né Tá Vamos coletar aqui o Melting Pot Vamos clicar aqui na fornalha Ferramenta pra tá utilizando na fornalha E vamos fazer aqui nossa barra de ferro Vai demorar pra ser craftada É um pouquinho rápido também Mas a gente vai aproveitar pra ir ali Porque a gente tá em busca do ouro perdido né Eu tô esperando a gente conseguir matar finalmente Um Goblin que vai me dar um ouro Porque tá faltando esse ouro pra mim completar essa missão Tá Um já me encontrou aqui Já vamos bater nele aqui Ruim é que três golpes pra matar Não fiz Tem que morrer logo Gold Coin Beleza Finalmente terminamos a missão Beleza Completando a primeira batalha Ok Então agora a gente realmente só precisa fazer isso aqui ó Barra de ferro Que já deve tá quase pronta também Ok A gente tá terminando todas as missões Eu acho que agora a gente vai passar pro nível 4 Talvez Não sei Porque as missões aqui já são bem mais evoluídas E talvez agora no nível 4 A gente vai ter um pouco de construção do jogo Eu tô bem interessado pra poder construir a primeira barraquinha nossa Primeira casinha E eu quero também fazer armadilhas pra pegar tanto animais Quanto pra comer Como pra poder Beleza Pera aí Cancela Coletar aqui E já tinha um nível Ok Então a gente vai precisar passar de nível Next level Ah vou precisar de Nossa velho Vou ter que precisar de 10 moedas de ouro Quando eu fico feliz Que eu encontrei o ouro Eu preciso de 10 né Tá As moedas lá eu já tenho Quantas moedas que são São 20 Eu já tenho Então vou precisar só da moeda de ouro Então vou ter que matar a Goblin aqui Pra conseguir 10 moedas de ouro Vai demorar pra caramba né galera Já conseguimos mais uma Então falta 3 aqui Bom galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou pular até a hora que eu conseguir as moedas de ouro Pra agilizar um pouquinho nosso processo Ah já consegui Lol mano Aqui pular o que mano Pegamos mais um nível Beleza Agora a gente vai construir nossa primeira casa Da hora mano Muito bom Muito bom Eu já fiquei feliz Vamos aqui ó Hut of branches Aqui Fizer uma casinha de galhos né E a gente vai poder fazer uma mesa também Ahm E aí o novo O creation anvil Um anvil O anvil é uma É uma Ah mano Esqueci Mas eu sei que aqui é um negócio Pra você forjar armas né Vamos ver aqui na building Pra fazer uma hut of branches Aí vai precisar de um pouco mais de Vamos precisar de 15 cordas Mais 50 folhas de palmeira Meu Deus Então O que me resta É destruir Todas isso aqui ó Tudo Vou ter que destruir tudo isso aqui Pra conseguir tanto galho Pra conseguir tanto as folhas também ó Palmeira Mano Vai demorar um trampo isso aqui Então tá Agora realmente Eu vou coletar todos os recursos que precisa Vocês estão vendo aqui ó Vou mostrar pra vocês de novo Opa Até que não vai demorar muito Pra gente conseguir as 50 né Mas eu vou precisar fazer as Eu vou precisar fazer as cordas e tal Então pra gente fazer essas huts Ó A gente vai precisar de 40 sticks 15 cordas e 9 palmeiras né Só que aqui no crafting Eu vou ter que fazer a corda Pra mim fazer a corda Eu vou precisar de 15 né Então vamos lá Preciso de 15 Dá pra fazer quantas de uma vez 9 Tá Enfim Eu vou voltar aqui galera Pra gente tiver terminado tudo Que eu tiver todos os recursos Já pra gente construir a hut Beleza galera Já terminei aqui de coletar Tudo que eu precisava 40 sticks 15 cordas 50 E vamos lá Vamos construir nossa primeira hut Eu não sei exatamente Como é que Ah Tá A portinha dela vai ser virada pra cá A gente vai fazer ela bem aqui Beleza Vamos esperar aqui pra construir Vai dar um trampo também Vai demorar bastante Pra ser construída Então vamos pra finalizar aqui Nossa primeira hut E aqui na missão A gente vai ter que fazer Uma mesa né O que a gente vai precisar Pra fazer uma mesa 20 Vamos precisar de 15 pregos E 20 planks Planks seria tipo Uma madeira refinada né Seria a mesma Na verdade seria uma tábua né Não madeira refinada Enfim Deixa eu ver aqui O que a gente vai precisar Pra fazer uma crafting Pra fazer planks Eu preciso de Qualquer faca Tá Eu preciso de 20 né 1 igual a 3 Então vai dar pra fazer 21 né Que seria o Certo Porque esse 1 igual a 3 E pra gente fazer Nails né Nails Como é que a gente vai fazer Nails Não sei E olha só A gente pode fazer O stone hammer Já dá pra fazer Uns negócios aqui Martelo de De pedra Dá pra fazer um negócio Bem melhor E daqui a pouco A gente vai poder fazer Flecha também Olha que legal Esse aqui eu vou precisar Fazer também A gente vai precisar De uma pedra Uma corda Tá Deixa eu ver aqui Se nos crafting Isso aqui a gente monta O que eu quero né O que eu quero É prego Ah aqui Eu tinha matado um coelho Um coelho bugou Num canto E eu consegui matar ele né E agora a gente tem aqui Ok Então a gente vai precisar Fazer prego Onde que eu vou fazer prego Mano Não sei Ah Provavelmente vai ser No envio né E pra isso a gente vai precisar De duas barras De iron Vamos ver se eu consigo Se eu tenho aqui Iron pra fazer mais algum né Ah eu tenho Bom Vamos fazer as barras que dá Dá pra fazer mais uma Daí eu já tenho uma barra né Aí fica com as duas E eu vou poder fazer um envio Deixa eu ver aqui Pra fazer o envio Falta só a barra mesmo né E as madeiras eu já tenho tudo Que eu tava cortando a árvore Pra conseguir E mano Eu cortei muita árvore Muita sim né Não foi tanta não Mas pra cair os sticks Eu tive que cortar algumas Eu vou cortar essa aqui também Que tá aqui no meio do caminho Vamos cortar ela aqui Porque gastar um pouquinho Da nossa estamina Quando a gente vai Com a estamina cheia É bom você trabalhar Com alguma coisa Toda hora você vai precisar De recurso mesmo Então vamos cortar essa árvore aqui Mais um golpe ela cai São seis golpes pra cair Tá Enquanto eu tava fazendo tudo isso Eu fiquei contando aqui Pra ter uma noção também né Vamos lá então Acho que a nossa barra Tá quase pronta Pra gente poder fazer o envio E provavelmente vai ser no envio Que a gente vai fazer o prego né Legal Então vamos esperar aqui Quanto que falta Falta 87% ok Vamos esperar aqui Pra tá pronto Tá muito longe ok Vamos coletar ok Aqui no B Vamos fazer o nosso envio Seria o nosso Opa Pera aí Deixa eu girar aqui a câmera Aí Eu quero fazer ele bem aqui ó Na verdade Eu queria fazer ele mais ou menos aqui ó Pra dar uma cara Que é do lado da nossa base Aqui Bem aqui Vamos esperar ele montar Vai demorar um tempinho Olha só que legal Dá pra entrar dentro da casinha Que legal né Tá E a gente vai precisar dos pregos Os pregos provavelmente vai ser aqui Esse aqui é o limite Limite por level Nossa Esse aqui só dá pra fazer um A cada tanto de nível né E aqui tem uma tocha galera Onde eu posso colocar tocha Em qualquer lugar que eu quiser Que maneiro cara Então a gente precisa exatamente Fazer fogueiras A gente pode estar colocando tocha Pra meio que ter uma noção De Aqui ó Vamos colocar uma tocha Bem aqui ó Que seria a entrada Aí vamos esperar montar aqui ó Olha que legal Vamos esperar montar a tocha Pra gente dar uma olhada Olha que legal De noite aí fica com luz aí né Pra gente ter uma noção também né Onde tá e tal E esse glue em ember Parece ser tipo uma brasa né Pelo que parece né Eu não sei exatamente Vou fazer uma outra tocha Bem aqui ó Pronto Tá bom né Algumas tochas né Pra poder dar uma Uma luz de noite Olha ali Vai dar uma diferencinha a noite A gente consegue ter mais visão né Do campo aqui e tal Então vamos ver aqui no ember Vamos esperar ele ficar completo E deixa eu ver aqui A gente pode fazer um small chest Legal Esse small chest serve pra guardar os itens ó Usado pra guardar itens A capacidade dele é de 10 E tem um 80 de vida Strange né Strange eu acho que deve ser a vida No caso significa força Mas acho que essa força seria a vida A gente pode fazer também algumas Dá pra fazer depois A gente pode tá fazendo Como é que é o nome? Cercas né Vamos clicar aqui no envio Receitas Aqui os pregos que eu preciso Pra fazer um prego Eu vou precisar de algum martelo E eu vou precisar de um tongs também Que é um negocinho que eu crafto aqui ó Vou precisar de stick e corda Tá A corda Eu já posso fazer uma Na verdade corda eu sempre preciso Eu vou fazer duas porque Eu acho que tem um outro negócio ali Que a gente vai usar corda também Só que aqui eu preciso coletar né As planks pra poder Aí beleza Pra poder craftar as cordas As cordas craftam bem rápido também E aí eu vou precisar fazer um hammer Então eu vou precisar de uma pedra e um stick O stick eu consigo cortando Qualquer árvore Só que eu gastei né As que eu tinha agora Pra fazer essas Essas tochas Mas não tem problema Vamos cortar uma outra árvore E vamos minerar pra conseguir uma pedra Pedra rapidinha a gente consegue também Então aqui 3 É o 6 O 6 sempre a árvore cai Essa daqui né As grandes eu não sei A grande tem mais vida Beleza Pegamos aqui o stick que eu preciso E eu não sei se dá pra fazer Stick com a Tora Bruta Mas eu acho que deve dar Mas eu tentei ali Eu procurei algumas opções E até o momento Eu não encontrei nada Sobre como craftar né Então vamos esperar cair uma pedra Que eu acho que no 2 já cai Aí caiu Ah caiu um iron Não tem problema O bom de cair iron É porque depois a gente pode estar fazendo As barras de iron né Isso é excelente cara Aí caiu Nossa caiu 5 de uma vez Depois a gente vai ter que procurar a pedra pelo mapa Tá galera Não vai ter pedra só aqui não Vou clicar aqui no envio Ah não Pera aí Eu preciso fazer um Isso aqui Isso aqui Um martelo E aqui na furnace Eu vou clicar nela E como eu já tenho Um negócio de iron Ah eu preciso de 2 pra fazer Caraca galera Que saco hein Tá Vamos minerar um pouquinho Enquanto eu tenho tempo Porque eu quero fazer mais barras de iron Porque toda hora eu vou estar utilizando um iron Entre outros minérios Então se eu for Aí ó Caiu mais um iron Já consegui fazer a barra Quanto mais barra eu conseguir fazer Melhor é pra mim Coletar aqui mais um pouquinho Aí caiu outro iron Se cair mais um é bom Vamos lá Eu vou esperar cair mais um iron aqui Vamos lá meu filho Aí eu fiz o machado Pedras e mais pedras Deixa eu comer aqui alguma coisa Pra ir recuperando nossa estamina Aí ao mesmo tempo que eu estou gastando a estamina Ele vai recuperando Aí caiu Tá bom Agora eu já consigo fazer duas barras com isso aqui Daí eu deixo o craftar na barra Enquanto a gente vai fazer os pregos Ali Vou clicar aqui pra fazer a barra Blast furnace Vou fazer duas barras de iron E eu vou precisar de mais brasa depois No envio Receitas Pra fazer isso aqui eu vou precisar Pera aí Deixa eu cancelar isso aqui Eu preciso Cadê? Coleta Eu preciso do negócio aqui também Tom's Tá? Deixa eu fazer isso aqui rapidinho Nossa demora um tempo hein Pra fazer isso aqui Que saco Tá aí no envio A gente vai colocar o martelo Tá vendo? A ferramenta que vai ser utilizada no trabalho E aqui a gente vai esperar Não, não é aqui não É aqui no C Tô esperando aqui sair o Esse Sei lá o que que é esse tongs aqui É tipo um Sei lá Um negocinho pra coletar Pra gente poder fazer os pregos aí Finalmente poder fazer uma mesa Cara É muita coisa pra ser construída Pra você chegar até o produto final Tá ligado? Você precisa fazer umas 20 etapas Pra tá conseguindo fazer qualquer coisa Mano Isso é sensacional Velho Vamos colocar aqui Beleza Então já tem tudo pra receita Vamos clicar aqui nos nails E eu vou precisar de algumas barras Pra poder tá fazendo o cooper Ainda bem que eu fiz a barra Mano Eu nem tinha contado com a barra aqui Opa Sem querer eu bati aqui Receita Nails Ok Quantos que dá pra fazer? 10? Legal Cada um desse aqui dá 10 Quantos que eu preciso pra fazer isso aqui? 15 Ok Então eu vou precisar de mais uma barra Ainda bem que a barra já tá sendo feita Mano Que beleza né Eu fui mineralizuando ali Achei que nem dá em nada Fazer as barras E por final das contas eu consegui Não fui nada calculado Tá Porque bem que eu calculo bastante ali O que eu preciso fazer E esse aqui naturalmente Eu vou ter que tirar todas essas pedras E ver quantos recursos eu vou ter Porque depois a gente vai ter que estar Explorando a floresta Pra tá conseguindo mais recursos né Como ferro Entre outras coisas galera Então vamos esperar aqui Ver se cair mais um iron Terminou ali Beleza Ok Caiu Caiu mais um iron Aí eu já mando fazer uma outra barra Se bem que eu vou precisar fazer mais brasa também Então tem que ficar de olho em tudo Mano Vai ser um tranco do caramba Pra poder traficar tudo Isso aqui Sério mesmo Tá A gente vai coletar esse E vai mandar fazer mais 10 Eu preciso de 15 né Pra tá craftando E aqui eu vou precisar Mais desse glowing amber Aqui ó Sticks Cada stick eu faço 3 né Tenho 2 sticks Depois eu corto mais alguma árvore Pra tá conseguindo Agora é só esperar o prego sair aqui Vamos cortar essa árvore Enquanto eu tô aqui Vamos lá Essa aqui eu não sei Quantas batidas que é Mas é bom a gente meio que ter uma noção Pra saber também da estamina né Será que é 6 também 5 6 Não Deve ser umas 8 Deve ser 10 então É 10 Então tá Esse aqui só caiu logo Nem caiu o que eu queria Tá Vamos pegar aqui o que a gente quer E vamos craftar na nossa mesa Craft table Onde que eu posso fazer a mesa? Ah A mesa faz dentro da casa Caramba Que legal Então vamos fazer ela aqui dentro Agora é só esperar ela ser construída Que vai demorar um tempinho Não é bem rápido não Tá galera Então vou pular aqui A hora que eu tiver completo Que eu volto Bom galera Terminamos aqui Vamos ver Aqui eu tava dando uma mineradinha Terminamos aqui De fazer a mesa E agora a gente vai fazer Nossa primeira armadilha Mas eu vou deixar isso Pro próximo vídeo Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva aqui embaixo E ativa o sininho Pra ficar atento às novidades Valeu falou Até o próximo vídeo E eu fui